A CULTURA Seorang pelajar Di sekolah di salah satu ESEP ada pemangkat Aku punya seorang adik Namanya guru Pemangkat merupakan Kote Kecamatan di Kabupaten Sambas Provinsi Kelimatan Barat Di Pulau Perniung Penduduknya lebih kurang 100.000 jiwe Dengan beberapa suku dan etnis Ada Melayu Tionghoa Dayak Yugis Jawa Dan suku lainnya Mati pencarian Kepemangkat Dan jangka dari pemerintahan Bedagang Petani Peternak Kerajinan tangan Perikanan dan ketampilan Seperti jurun Keningkoto Cangkau dan bangunan Pemangkat juga dikenal dengan julukan Kote berkat Kote perdagangan dan kote api Kote api jadi julukan karena terjadi kebakaran Di sudut lain Biak muda pemangkat Yang banyak udah sukses Tapi jarang aja tinggal di pemangkat Karena di pemangkat terkesan kurang baik Aik sungai yang kotor Karena disebabkan pembuangan sampah sembarangan Padahal Merintah udah menyediakan tempat sampah Pemangkat Kote kelahiranku Kote yang bersejarah dalam hidupku Dari setelah Aku muda berhubung Kote kira Kota Ketika Que senão? Ei, ei... Eu não estou com muito aqui, eu não estou com você? Eu não estou com você! Eu não estou com você, não estou com você! Ei... Eu estou com você! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi... É... 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 não sei a papá não sei a papá não sei a papá não sei a papá Boa tarde, descozou! Boa tarde! Tchau! só que quando eu não tenho sandali você faz parte do bairro a bairro pulou essa bomba não, não, eu vou dar o bairro eu estou roubando para pra ficar no bairro amor de que não dá um brancinho eu não posso pegar eu não posso pegar eu não posso pegar agora não posso pegar nós não quero pegar O que é o que é? Tive-tive o meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.